E um dos requisitos para solicitar o auxílio emergencial de 600 reais é estar com o CPF em dia. Mais de 90 mil CPFs foram regularizados no último fim de semana pela Receita Federal. E para dar mais agilidade, a Receita liberou ainda a inscrição de novos CPFs por e-mail. Vamos ver agora como você pode resolver alguma pendência cadastral sem sair de casa. Para saber se tem alguma pendência no cadastro de pessoa física, basta entrar no site www.receita.economia.gov.br e clicar no link CPF. Em seguida, selecionar o item comprovante de situação cadastral e preencher os dados solicitados. Caso essa consulta apresente alguma inconsistência, é possível atualizar os dados cadastrais de forma online. No site da Receita, após clicar em CPF, acesse o item alterar cadastro CPF. Preencha o formulário com os dados pessoais e em seguida o botão enviar. Esse procedimento serve, por exemplo, para quem mudou o nome por casamento ou divórcio ou quem mudou de endereço. Já nos casos em que o CPF está suspenso, é preciso selecionar regularizar cadastro CPF e, em seguida, preencher o formulário com os dados pessoais. Para os casos em que não for possível regularizar pelo site, o atendimento poderá ser efetuado via e-mail. No site da Receita, é possível verificar os endereços eletrônicos de acordo com cada estado e jurisdição.